Desenhe em segundos! Repita este vídeo várias vezes, assim seu cérebro vai automaticamente achar cada vez mais fácil fazer o mesmo desenho. Este é um ótimo exercício para melhorar a sua motricidade e habilidade nos dedos. Divertido e educativo. Experimente! Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like! Valeu!